Seguinte, a tela aqui não é pra olhar pra lá não, é pra olhar pra cá, ó, aqui assim, esse ponto aqui. Tá, vou tentar. Tá, porque se a gente olhar pra tela... Não vai conseguir cora. Vai dar ruim. Tá bom. Fala galera, tranquilo, o Rafa Pinheiro aqui, hoje com o Cora Stain, não... Cora Stain. Hoje com a Cora Stain, autora do Cora Stain. E, como eu sempre falo aqui no canal, eu evito dissecar quadrinhos BR, porque... Enfim, diversos motivos que eu não vou falar aqui, mas eu faço isso com o autor do lado. Então hoje a gente vai dissecar o Cora Stain com a Cora Stain. Falei certo agora. Falei, falou. Então fala pra galera, tem a você primeiro. Eu sou a Cora Stain, sou quadrinista e ilustradora do Rio de Janeiro, tem 25 anos, e há um tempo já eu posto tirinhas. O meu primeiro trabalho não foi essa compilação aqui de tirinhas, foi um outro trabalho, que se chama Os Reladores do Tempo. Então pra quem tiver interesse até pode falar, link. E há um ano, um pouco mais de um ano, eu comecei a postar tirinhas e foi mais ou menos isso. Foi basicamente isso que deixou o meu trabalho mais conhecido mesmo, que eu comecei a ficar... Comecei a frequentar feiras também, mais pra esse lugar. Famosa, pra não me falar. Famosa não, não, não. Eu trabalho com quadrinhos, meu trabalho pessoal, e eu sou da equipe de arte do Copo Estúdio, que é responsável pelo Irmão Jorel. Pronto. E vamos falar agora então sobre o livro. E você falou que ele é compilação. Então você começou publicando online. Sim. E ele era um webcomic, é um webcomic ainda, né? É. É porque, é, são tirinhas de webcomic. É porque webcomic não é quando é... Eu chamo webcomic quando você publica regulamento na internet. Tá regulado? É regulado? Deveria. Eu tô me queimando aqui. A ideia é essa, eu trago as funções pra isso, acha que não. Então, aí você fez muitas tirinhas, depois você resolveu um dia falar assim, cara, quer fazer um livro? Como é que foi? Então, eu tava postando há mais de um ano, assim, quase um ano ainda. E aí tava chegando perto da CCXP, e eu tava contando, eu passo tudo no meu sketchbook, né? E aí eu tava um dia, parei pra contar quantas tirinhas tinham, e eu falei, cara, é um número interessante. Se eu fizer mais um pouco, eu consigo fazer um livro legal, com um número bacana de tirinhas, sabe? E aí eu cheguei e resolvi correr atrás, assim, de... Aí eu lancei no Catarse, né? Fiz o financiamento coletivo, então eu corri atrás de tentar tornar isso real, porque eu achei, cara, eu gosto muito de ficar folhando meus sketchbooks, sabe? Falei assim, cara, e se outras pessoas puderem fazer isso da maneira dela, sabe? Tipo, com o livro. E deu super certo. E deu super certo, sabe? Então, assim, as pessoas estão curtindo muito, estão recebendo um feedback muito legal. Então, assim, foi mais ou menos por conta dessa CCXP, porque eu achei que eu tinha já um número bacana de tirinhas mesmo. E como deu certo, você pretende fazer o volume 2? Nesse ano também, vai? Esse ano não, esse ano eu tô com outro projeto. Eu pretendo pro outro ano, que aí eu vou juntar um número grande também. Até porque esse livro daqui não tem só tirinhas regulares que eu posto, ele tem todo o meu inktober. Que foi por causa do meu inktober de 2016 que eu comecei a fazer tirinha mesmo, do jeito que eu faço hoje em dia. Que eu fiz uma tirinha por dia e consegui fazer 31 tirinhas comigo de personagem. Uau! E depois disso as pessoas falam, cara, continua, continua. E eu resolvi, cara, vamos ver se eu consigo. Eu só não vou conseguir fazer uma por dia mesmo, sabe? Mas assim, e comecei assim, normalmente eu posto tipo duas por semana, uma coisa assim. E foi por causa do inktober que eu consegui fazer tirinhas. Então, nesse livro tem todo o meu inktober também, que é pra você entender também como tudo aconteceu. Saquei. Então eu acho que eu tenho que esperar um pouco mais pra conseguir publicar outro livro, já que não tem um inktober também, entendeu? Inclusive, quem não sabe o que é o inktober, tem vídeo aqui no canal explicando o que é o inktober, falando sobre o meu inktober. Então, links, sempre links. Vamos falar sobre etapas de produção. Porque você faz tirinhas, que não é uma coisa que eu faço. Até dá pra tu fazer de um mestrado, mais ou menos, né? Mas é muito diferente a etapa de produção. Como é que é? Como é que você faz um tirinho? Então, eu faço assim, todo o meu dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ligada em coisas que as pessoas falam. Do jeito, a reação que as pessoas têm pra alguma coisa que eu falo, a reação que eu tenho. E vou anotando tudo, porque minha memória é péssima, então tem que estar anotando. Você tem um caderninho de ideias. Eu tenho o meu load no celular, né? Aquele aplicativo de nota. E eu tenho também um sketchbook de zoeira, assim, que é pra anotar coisas mesmo, sabe? E fazer thumbnail, essas coisas todas, rascunhozinho e tal. Então, assim, eu tenho uma ideia... É que normalmente eu tô no ônibus quando eu tenho ideia, sabe? Eu tô, tipo, andando na rua. Eu não tenho como, ah, vou parar aqui e vou anotar. Não, aí eu saco o celular mesmo e anoto. Então, aqui tem muita ideia ruim no meu celular, nossa senhora. Mas eu anoto tudo que me vem na cabeça, sabe? Então, a primeira etapa é essa. Anotar as ideias. E depois disso, eu faço uns thumbnails pequenos pra ver layout, pra ver a diagramação do balão. Como é que vai ficar. Até, às vezes, eu faço um estudo de... Quando é mais complexo, eu faço um estudo de pose. Faço um estudo de expressão. Porque eu quero passar exatamente o que tá na minha cabeça, né? Depois disso, eu passo pro meu sketchbook. Que aí eu faço um tamanho real, que é mais ou menos o tamanho das tirinhas mesmo. Que o meu sketchbook é mais... É quase um A5, exatamente. E aí eu faço a lápis. Depois passo o banquinho. E eu uso o pincel, o nanquim mesmo. E pra fazer as letras, eu uso aquelas canetas nanquim 03. E depois, a segunda cor sempre tem a ver com o clima que eu quero passar com a tirinha. Por exemplo, se for alguma coisa a ver com flerte, pegação, vai ser vermelho, sabe? Eu tento até pra criar uma... Categoria de inglês. Exatamente. Entendi. Então, quando tem a ver com o desenho, eu normalmente vou pro azul, faço umas coisas assim. Isso varia muito. Aí eu faço a cor e a cor é tipo, ou é coline, ou aquarela, ou marcador, ou hidrocor também. O que tiver. Então varia. E é tudo então tradicional? Você não usa o digital? Uso o digital só pra tratar as imagens mesmo. Então você faz tudo no sketchbook, escaneia pra fazer o livro. Você escaneou tudo no final que tava tudo pronto. Só deu uma tratadinha de LED e... Tratadinha de LED, meu Deus do céu. É. Sim, eu sei como é, mas assim, não se compara com você fazer... Não, lógico, lógico. Tá, e agora dessa etapa de estudo que você falou, qual é a etapa que você mais gosta? Olha, eu gosto muito da parte do banquinho. Sério? Gosto muito, assim. Quando eu fico passando no banquinho é muito terapêutico. A parte do... É gestual, né? É gestual, exatamente. Aí eu vou passando assim, aí boto música e fico... E como tipo, a linha já tá lá embaixo, eu realmente não vou falar que é automático. Porque às vezes eu deixo detalhes pra fazer só no banquinho. Mas eu entendo o que você quer dizer. Mas eu acho muito gostoso. Eu acho realmente muito gostoso. O terapêutico, né? Total. Eu falo que minha xirinha é só uma terapia pra mim, cara. Porque não só botar pra fora, como o processo em si. Aham. E qual é a parte que você menos gosta? Escanhar. E tratar. Porra, foi foda, cara. Essa parte foi foda. Eu detesto essa parte. Eu queria ter um estagiário pra fazer isso pra mim, cara. Aceito. Mande seu currículo pra mim. Pronto. E suas tirinhas são comédia? Sempre comédia? Não. Às vezes, assim, a maior parte é de humor. Mas às vezes tem coisa relacionada à minha vida como ilustradora. Então tem minha relação com desenho. Tem uma tirinha que eu gosto muito, que fala realmente a minha relação com desenho, sabe? E o quanto o desenho é importante pra mim. Então às vezes não tem isso, sabe? E às vezes... Não é comum, mas às vezes eu gosto de criticar alguma coisa também. E eu, no ano passado, eu cheguei a fazer uma crítica à reforma da Previdência. Então através de tirinhas, assim, foi do meu jeito, mas eu fiz, sabe? Também fiz crítica também ao retrocesso que 2017 teve em relação a um monte de assuntos. Um monte de assuntos. Então às vezes tem, só que em geral minhas tirinhas são mais de um ano mesmo. Entendi. Não, porque eu queria entender, através da galera também, como é que você monta uma piada, tá ligado? Como é que é esse negócio de você criar um timing de piada no papel? Então, é aquilo. Eu realmente, assim, a piada começa com o que eu vou contar. E eu realmente pago muito mico, passo vergonha. É verdade. É. Eu pertenci alguns, inclusive. Sim, acabei de contar pra ele em off, mas ele não vai contar, se tudo der certo. Mas, assim, eu, então, a história começa, o humor pra mim começa com o que eu vou contar. E depois, assim, foi realmente por causa do Inktober que eu comecei a pegar esse timing da tirinha, sabe? Como é que eu posso fazer? Às vezes eu, como o meu espaço é um A5, eu trabalho um A5, às vezes eu me vejo como que eu vou sintetizar tudo isso pra esse espacinho. Então eu queria botar mais coisa nesse espaço, não consigo, sabe? Mas eu acho que o fato de ser sempre um A5 ajuda de alguma forma, né? Sim. Porque você coloca um limitador e aí você tem que ter a criatividade ali dentro. Exatamente. É. Isso acaba de uma certa forma. Eu posso pensar que me atrapalha, mas acaba me ajudando de outra forma também. Porque eu sempre tenho que lidar com aquele espaço. É uma limitação que às vezes... Você se acostuma. Exatamente, exatamente. Exatamente. Uma zona de conforto de inagradável. Sim, total. Saquei. E como é o que você fica no quadrinho, a gente vai pegar, então, não tem muito como falar sobre narrativas gráficas porque cada página é uma página. Elas são independentes, né? Uma pergunta, inclusive. Você pensa nelas para serem lidas em uma ordem específica ou em transferência? Não. Assim, à medida que eu fui fazendo as tirinhas no meu sketchbook, no meu Instagram e Facebook, elas são postadas na ordem cronológica que eu fui fazendo. Quando eu fui fazer o livro, eu tentei botar, tipo, as tirinhas que eu mais gosto em momentos diferentes, as tirinhas que o público mais gostou em momentos diferentes também, para ter aqueles picos de leitura. Eu tentei construir o livro assim, mas não tem ordem, assim. Tem, no caso, às vezes, eu falei da tirinha da reforma da previdência, ela foi, ela segue o mesmo layout de uma outra tirinha que eu fiz. Então, no livro, por exemplo, essa tirinha está antes e a reforma da previdência está depois, sabe? Entendi, para não ficar repetitivo. E para não ficar repetitivo, você saber, essa veio antes, aí a pessoa vai continuar lendo, ih, eu já vi esse layout aqui, deixa eu vou, ih, ela, sabe? Entendi, entendi. Eu crio uma coisa assim, não tem ordem, não, mas eu tentei criar uma leitura fluida e que as pessoas tivessem picos de leituras legais, sabe? Entendi. Não, então, já que a gente não pode encercar exatamente essas narrativas de páginas longas, assim, então eu vou pedir para você pegar algumas tirinhas específicas e falar um pouco sobre elas. Ok. Então, já que o seu livro é sobre você pagar um amigo, qual que é a tirinha que você vai ser mais para comigo? Olha, a tirinha que eu paguei mais para mim não está nem nesse livro porque foi há dois sábados atrás, mas eu não vou te falar sobre isso, não vou te falar sobre isso. Deixa quieta, a tirinha que vai ser mais para comigo desse livro. Nesse livro daqui, cara, são muitas e em geral tem a ver com bebedeira e ela, assim, ela nem passei tanta vergonha, mas é, tipo, para vocês verem como as coisas acontecem comigo. A gente estava super de boa lá, estava quase, tipo, dez para meia-noite, assim, sei lá, cinco para meia-noite, não sei. Pô, eu estava feliz para caramba, sabe, pô, meus amigos, sabe, pô, eu estava feliz. E aí, no momento, a galera foi estourar champanhe, não fui eu, não fui eu que molhou champanhe na casa inteira, não fui eu mesmo. E era na sua casa? Não, era na minha casa também, isso. Nossa, ia ser na minha casa, ainda bem que não foi. E aí, assim, quem foi? Tinham sete pessoas lá. Quem foi a pessoa que virou humano, estatelada no chão, porque escorregou no champanhe? Fui eu. Então, assim, essa tirinha não aconteceu exatamente isso, mas esse episódio de eu bebi e fui eu realmente que escorreguei no champanhe e foi muito engraçado na hora, porque eu me vi estatelada no chão na virada do primeiro de janeiro, nos primeiros minutos do primeiro de janeiro, eu, cara, que merda é essa, sabe? Fala pra mim, qual foi a mais difícil de fazer? Ah, mais difícil. Tecnicamente, assim, qual foi? Tecnicamente. Desenhar, é difícil desenhar? Não, essa daqui foi uma difícil, assim, porque foi, é, foi difícil achar como que eu ia traduzir o que eu queria traduzir nessa tirinha, sabe? Por sinal, ficou iradíssima. Essa tirinha daqui eu demorei, assim, muito, assim, na hora de fazer, eu já tinha trabalhando na minha cabeça, então, assim, acabou até sendo tranquilo, sabe? Mas, pra eu chegar nessa solução, cara, como é que eu posso mostrar essa passagem de tempo dessa forma, sabe? Então, eu acho que essa tirinha, ela foi um trabalho de pensamento mesmo, sabe? Cara, e é o tipo de coisa que só o quadrinho consegue fazer isso. Pois é. Pois é. Cara, sério, quadrinho. Sim. Sério. Enfim, não sei se você me entende. Sim, total, cara, total. Vamos lá, outra agora, a que você acha mais legal, qual você mais gosta? Que eu mais gosto, eu vou mostrar. É difícil isso, né? É muito difícil. Eu, aquela, gosto mais. Eu só fui tranquila agora, certeira, porque ele já tinha me perguntado antes. Eu cheguei a falar, você tinha perguntado de tirinha, se todos os meus tirinhos eram de humor. E eu falei que não, porque às vezes tinha minha relação com o desenho e tal. E essa daqui é muito minha relação com o desenho, sabe? Essa é uma das que eu mais gosto, porque... Isso é muito eu. É isso. É muito eu, sabe? Essa daqui também, que tem minha relação com o desenho, que sou eu atualmente, conversando com a Cora de 20 anos atrás. E eu acho que ela teria muito orgulho e teria... Eu ficaria muito feliz se soubesse que eu ganho minha vida desenhando, sabe? Então, essa realmente também é um dos meus adores, sabe? Entendi. E acho que as pessoas mais gostam, não necessariamente são as que você mais gosta, né? Tem uma que você, a galera se amarra. As pessoas gostaram muito dessa daqui, as pessoas gostaram muito dessa. As pessoas falaram, caraca, essa foi uma das minhas tirinhas mais compartilhadas. E compartilhadas por páginas, sabe? Foi uma coisa meio... A galera gostou muito. E tem uma que eu forço as pessoas a gostarem, porque é uma cantada que é muito boa, e acho que as pessoas vinham usar essa cantada, que é essa tirinha daqui. E que eu gosto muito dela, eu forço as pessoas a gostarem, então acho que as pessoas acabam gostando dela, porque eu posso elas a gostarem dessa. Eu vou tentar essa cantada aí, ver se dá certo, se dá certo eu te aviso. Show, beleza. Pode deixar. Então, muito obrigado, Cora. Foi um secando bem diferente, na verdade, porque eu não estou acostumado a fazer secando de tirinhas, eu achei legal, achei legal. Se vocês gostaram também, botem aqui nos comentários se eu fizer mais, sei lá, secando de tirinhas ou enfim, seja, me aviso. Obrigado, Cora. E link para tudo da Cora também. Vai estar aqui mais. Vai estar em todos os lugares aí. No mais é isso, então, curte quando você se inscreve, quando você já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu. Tchau, tchau.